E aí galera, beijo que foge ao Beto se não quiser mais um vídeo Bom galera, hoje mais um vídeo De um famoso Brawl, do cavalo Galera Vocês estão pedindo muito mais vídeos Vocês estão adorando muito Galera, esses vídeos Então, estou trazendo mais um pra vocês Barley Dourado Galera, é muito perto Vamos roubar até aqui Vamos jogar Falta um dia Pegamos fichas Saímos Jogamos com as estrelas E ganhando Brawl Yeah Ah Ah Bora Bora Foi Um jogo normal Partido normal Nada de propósito O Crow morreu Também é muito papel Também tem um muro pra cortar um nível de papel com o Crow Crow, só no que papel O que pode ser papel O que é a vida Vai, coroa Tá voando Não matando ninguém Só que fosse pequeno Eu não tinha ideia É só terendo nem Joga dia 5 Foi muito rápido Ainda estamos com só uma estrela Já é 4 Dá pra girar Mas o time é horrível É, não dá pra girar não galera Acontece que o time é tão horrível Como dá Matar a pele Droga galera É só matar a pele Acontece que o time é muito horrível Olha isso Crow Ah, mas também eu não tinha essa Galera, perdemos o primeiro portilho Meu irmão Meu irmão Ele tá jogando Eu vou convidar ele Ele tá na escola jogando Vai demorar pra ele largar a partida galera Então eu tô com o informe de escola Acabei de sair da escola Assistir E sempre aceitamos convites Vai bebê Vai bebê Vai bebê São São Uai Meu bom Tinha uma Se pergou O Mortis galera Tinha um Mortis ali Acontece a bebê Na verdade não Cara É a Calter da bebida Essa partida tem no seguinte galera Vai, 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 vai Marquinhos Meu irmão Eu me ajudou Eu me ajudou Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso que eu não aguento? Eu vou ficar com o que eu vou ficar com ele Eu vou te dar o da equipe vermelha, galera. Droga, galera. Eu vou te dar o da equipe vermelha, galera. Eu vou te dar o da equipe vermelha, galera. Vamos de barley. Fazer purê de meus inimigos. Olha, galera, cortei o cabelo. Tá lindão. Tchau. 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 Ninguém me defende Bibi matou bibis Nem era o bibi 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 Slito Slito RIP Morreu Bibi 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 isso que eu deixei desse lugar Get out of here. Galera, de novo perdemos Galera, acho que vai ser um campeonato zero troféu Alguém morreu Eu sinto a esperança na minha veia Eu sinto a esperança Duas amas Fuja, vamos cobertura Equo vivo na sacanagem Galera, vencemos Estou emocionado O que eu vou dizer Galera, vamos jogar aqui Galera, vamos fazer a partida especial Pelos inscritos Sete inscritos Mas vai lamentar Vamos fazer isso Galera, vamos fazer a partida especial Galera, eu adorava esse mapa É muito bom Galera, a gente já vai ser algo Tá muito longo Droga, outra Anitta De novo, galera Vamos jogar de novo Galera, vamos jogar de novo Chiquito Chiquito Galera, tá difícil Galera, tá difícil de jogar aqui Porque chegou aquela rosa, galera Chegando a gente já conseguiu levar os três baús Galera, tá difícil de jogar aqui Ah, ainda sou muito longe do meu Galera, está me dando raiva ficar vencendo Galera, está me dando raiva Não, o bolo veio pular por trás Galera, não dá Todo mundo atrapalha, galera Não dá pra ganhar nesse negócio, galera Todo mundo atrapalha O bolo tem muita visão Bom, o bolo é roubado nesse mapa, galera Tem muita visão com o poder de estrela No mato Ah, anitta E aí Caraca, o culto foi estourado O Chico é o Daniel Marx O Chico, galera como é que se fala que deu nome batizei, eu batizei ele e não é marco de cristão eu não dei piedade galera eu vou encerrando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal e tchau olha aí galera, esqueci o negócio galera aqui ó, esse negócio aqui ó, tá por assim cor verde aqui ó, esse negócio aqui ó, rosa, de negócio rosa então, esse negócio aí ó, ele serve galera, pra você pôr, pera, é porque, nesse negócio, se você roubar muito Braille, daí você ganha esse negócio, no caso ganha com a Shelly Rock 10 galera, vou botar uma coisa vou botar uma coisa vou botar uma coisa vou botar uma coisa aqui mais ou menos aqui ó a faixa igual é um pompom pra faixa tem uma coisa tem uma coisa também no Dynamike galera, tem uma coisa no Dynamike que eu tenho que mostrar uma coisa tenho que mostrar pra vocês bicho 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 que eu chorei pra pegar na minha conta é tido é isso galera ó, peraí não dá pra girar ele aqui? não acho que dá pra girar ele galera aqui é isso galera é isso galera aqui não dá pra girar ele mais é isso galera aqui não dá pra girar ele mais é isso galera mas galera, vendo a Nike é a bomba dele fica flutuando ó então aqui essas cartas aqui ó galera são as cartas da Tara olha viu um neglão um cararrinho uma... ó galera, eu não errei de sombra ali Spike Brock e o Barley Spike, Brock e o Barley galera muito alto por aqui e se inscrevam no canal, tchau!